E inclusive, né, passando para o pessoal aí que está acompanhando esse vídeo, se você tem interesse de entrar no mercado de infoprodutos, que é o mercado que mais tem margem hoje em dia, que é o mercado que todas as pessoas no digital, sem exceção, todas as pessoas no digital que passam aqui no podcast do Mike, estão dentro do mercado de infoprodutos. Ah, mas o plano digital é dropshipper. Beleza. O plano digital é dropshipper, mas o plano digital vende curso. E muitas vezes ele ganha mais dinheiro vendendo curso do que até necessariamente fazendo o modelo de negócio dele. Porque é o modelo de negócio, o modelo de venda de infoprodutos que mais tem margem hoje dentro do mercado. O papo de você fazer um lançamento, por exemplo, o lançamento que eu fiz a papo de três meses atrás. Investi R$5.240,00 de faturamento. Que ROI é esse em pleno 2020? Então é basicamente você botar R$200,00 de lucro líquido para o seu bolso. Então, querendo ou não, esses números, eles se tornam normal dentro do mercado de infoprodutos. Então se você quiser se sentir mais falamedizado com esse mercado e acompanhar a jornada de um aluno meu, que eu peguei do absoluto zero, inclusive essa é uma parada foda, que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu peguei um aluno meu do absoluto zero, ensinei para ele a minha metodologia pessoal de lançamentos para vender infoprodutos. Ele está executando essa metodologia pessoal, tem o primeiro lançamento dele marcado para depois de amanhã, inclusive, da data que está sendo gravada esse podcast, e eu vou documentar tudo, a jornada dele do zero, até o primeiro lançamento dele. E eu não sei se vai dar spoiler, até porque eu não sei se vai bater, mas eu juro que o maluco saindo do zero, com R$0,00 investido, vai conseguir bater seis dígitos no primeiro lançamento. 100K de vendas, R$100.000,00, está ligado? O maluco saiu do zero, em menos de três meses de mercado digital, ele vai fazer R$100.000,00. E eu tenho tudo isso documentado no evento gratuito chamado Semana Infoprodutor Milionário. Então, se você quer entender como você pode ganhar dinheiro com o mercado de infoprodutos, e ver o case de um aluno meu na prática, mostrando a estratégia para que só você até replicar de maneira 100% gratuita, se inscreva na Semana Infoprodutor Milionário. É, deixa eu deixar o link aqui embaixo para todos vocês terem interesse aí, que é bem maneiro tudo isso aí, né? É, se inscreve lá. Inclusive, vai ser uma das primeiras vezes que eu vou estar fazendo um evento 100% ao vivo, tá? Então, você vai poder tirar dúvidas, esse tipo de coisa. E é o que te levou a viver essa vida extraordinária, né? Exatamente. Que vocês estão perguntando. E aí, ó, tem várias perguntas aqui. Por exemplo, como começar a vendida digital? Pode ser com o cara se inscrevendo aí também, né? É, primeiramente você se inscreve no canal aí que você vai ter muito aval para isso. Mas, cara, não vou nem falar fazer a primeira venda digital que eu acho um pouco pai. Tipo assim, ah, usa a estratégia que você vai fazer R$100,00, tá ligado? Beleza, existem. Eu poderia dar uma dica disso. Só que, cara, eu poderia dizer, você quer fazer seus primeiros pelo menos, tá ligado? Primeiro R$10.000 dentro do digital. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma pessoa para aparecer. Essa é uma pessoa, você vai precisar encontrar um produto para ela ou de um produto de renda extra, tá ligado? Ou você vai pegar um produto, tipo assim, manicure. Algum nicho que seja muito polarizado. Algum nicho que realmente seja qualquer pessoa que cair lá dentro, seja público frio principalmente, vai comprar. O que você vai fazer? Encontrar essa pessoa, criar um produto para ela, uma oferta principalmente que toque muito nas dores e nos desejos dela. Por exemplo, se for um produto de renda extra, um produto que realmente prometa lucros que realmente podem ser atingidos, mas um produto que realmente tem uma oferta assim, não vou dizer absurda, para não sair do real, mas uma oferta pesada, mas uma oferta de que realmente promete que a pessoa vai conseguir ganhar dinheiro fazendo ali o que ela se propõe. E uma plausibilidade, até porque não adianta você prometer que o cara vai ficar rico da noite para o dia e não existiu uma metodologia para isso. Então, tem uma metodologia, faça um produto com uma promessa forte. Você vai pegar, depois que você pegou e criou esse produto, pode ser ensinando às vezes, mano, sei lá, viado, porra, jogando raspadinha na loteria, tá ligado? Pode ser com a posse esportiva, entendeu? Que é um negócio que sempre está em alta. Ou então pode ser, sei lá, vendendo brigadeiro na rua, que eu já vi gente vendendo produto de vender brigadeiro na rua, tá ligado? Como fazer 5 mil reais por mês vendendo brigadeiro na rua? Então, enfim, você vai encontrar um produto primordialmente de renda extra, que seja um produto bem polarizado, que venda para público frio. Vai pegar o capital que você tiver, às vezes vai pedir para amigos, ou então, às vezes, sei lá, mano, vai entrar em contato com essa pessoa aí, que vai ser a imagem do produto, que às vezes pode ser até você. O que você vai fazer? Vai pegar um capital, vai entrar em contato com vários blogs de fofoca, vários blogs de fofoca, e depois você vai fazer uma matéria nesse blog de fofoca. Tipo assim, fulano de tal conseguiu faturar 2 mil reais na sua primeira semana vendendo brigadeiro na rua. E olha só o que ela fez com os primeiros 2 mil reais. E aí mostra lá, por exemplo, um vídeo dela, toda emocionada, tá ligado? Ou às vezes um vídeo dela, tipo assim, pegando de parte desses 2 mil reais, pegando parte desses 2 mil reais e distribuindo, tipo assim, 500 reais para uma galera na rua ali, entendeu? Então faça algo impactante, pegue o capital que você tiver, distribui um blog de fofoca. Esse público que vier do blog de fofoca, joga para o perfil dessa pessoa. Uma semana depois, criando conteúdo falando sobre brigadeiros, por exemplo, ou seja a fonte de renda que você quiser, ou sobre o nicho que quiser, porque não precisa ser só a fonte de renda, você vai jogar todo mundo para grupos do WhatsApp, esses grupos do WhatsApp diferentes. Ou então, se você não quiser ter um trabalho de fazer estrutura, porque querendo ou não, vai exigir um pouco de know-how de marketing para você fazer uma automação de grupos e tudo mais, você simplesmente vai levantar essa narrativa, você vai fazer uma live, e nessa live você vai começar fazendo uma super promessa, então prometendo, nessa live aqui, você vai aprender como que você vai fazer pelo menos 5 mil reais por mês vendendo brigadeiro gourmet. Depois você vai trazer a possibilidade, porra, como que eu vou fazer 5 mil reais por mês vendendo brigadeiro gourmet? E aí você vai explicar a sua metodologia, não precisa explicar como é que ela vai executar, mas explica por que que é, por que que ela pode ser possível. Então, porra, o brigadeiro gourmet, ele custa 50 centavos para ser fabricado, você pode vender brigadeiro gourmet a 5 reais, isso aí já dá praticamente para você a multiplicação de 10 vezes do seu capital. Se você pegar e vender a 5 reais 10 brigadeiros por dia, você tem 50 reais, isso multiplicado por tanto, vezes tanto, no final você tem 5 mil reais por mês. Enfim, você tem que dar uma possibilidade para aquela super promessa realmente fazer sentido. Depois você vem para a parte da história, você vai contar como que foi a história daquela pessoa, antes dela conhecer essa metodologia de vendas, por exemplo, de brigadeiro gourmet, ou seja lá o que for, e como que foi depois dessa oportunidade dela começar a vender brigadeiro gourmet. Depois dessa história, ela vai desencadear em uma parte onde ela vai começar a falar de conteúdo. E ela vai começar a ensinar um pouco mais a aprofundar do método. Então ela vai falar, cara, para você começar a fazer um brigadeiro gourmet e às vezes ter seus primeiros resultados, você pode começar aí com esse tipo de confeitaria, você pode começar criando, tipo assim, 5 brigadeiros, vendendo 5 brigadeiros por dia. Só que vai chegar em um momento que você vai ter um problema de escala, porque vai começar a se tornar menos lucrativo a sua operação, porque você não vai ter tanto ingrediente assim. E aí é por isso, e aí né, a partir desse momento você entra na parte principal, que é a parte da oferta, e aí é por isso que eu desenvolvi um treinamento completo chamado Renda Extra com Brigadeiros. E nesse treinamento Renda Extra com Brigadeiros, eu vou te ensinar a minha metodologia completa para você tirar de 5 a 10 mil reais por mês vendendo brigadeiros gourmet na rua. E as vagas estão abertas. E aí, né, seu curso já vai estar criado, você coloca ele numa plataforma de pagamento, coloca para vender, e eu garanto que fazendo isso, se você fizer uma vez, bem feito, já tem pelo menos 10 mil reais na conta. E aí